Acidente agora, acidente envolvendo uma moto e um carro, deixou uma pessoa ferida. Essa imagem foi hoje pela manhã, BR-324, aí pertinho de Simões Filho. Mais uma vez a imagem, olha só a imagem, o cara pegando a famosa roubadinha, meu amigo, que isso, hein? Como é que está o motociclista? Como é que está o motociclista aí? Por favor, eu quero notícias dele, eu quero notícias desse trabalhador aí, graças a Deus está vivo, está vivo. Foi salvo aí pelo capacete também, meu irmão, foi salvo pelo capacete, viu? Rapaz, que imagem é essa? Mais uma vez, aí bota mais uma vez, a famosa roubadinha, aí, ó. Aí querem botar a culpa aqui, tem um rapaz aqui no estúdio botando a culpa no motociclista, aquele ali. É, botando a culpa, a culpa é do motociclista, é? Ah, ele tem que prestar atenção. E o rapaz no carro está certo. Os dois estão errados, pronto. Então o cara no carro está certo, é isso? Vai procurar o que fazer, rapaz? Vai procurar, vou dar seu nome aqui, viu? Vou dar seu nome. Oi!